Resumo de Terra e Paixão, veja os capítulos de 16 a 21 de outubro. 16 de outubro. Segunda-feira. Marino nega que seja pai do filho de Graça, e justifica a Irene sua presença no quarto de Danielzinho dizendo que recebeu uma mensagem anônima com ameaças à criança. Graça diz a Marino que desconfia de Agata. Rodrigo avisa a Aline e a Caio que o juiz acatou a liminar para Antônio e Irene paralisarem a sondagem dos diamantes em suas terras. Gladys diz a Tadeu que deseja participar do projeto para o site Rainha Delícia. João foge de casa para dormir com Caio. Enzo e Berenice pensam em dar um golpe em Tadeu e Gladys. Irene pede ajuda a Silvério para fazer um teste de DNA no neto. 18 de outubro. Quarta-feira. Marino conta a Lucinda que Antônio o ameaçou. Aline deixa Caio arrasado ao terminar a relação, dos dois definitivamente. Irene conta a Antônio que Marino é pai do filho de Graça. Antônio insulta a Graça. Caio pede ajuda a jurecer. Jonatas promete apoiar Aline. Antônio procura Marino para ameaçá-lo mais uma vez, dizendo que acabará com a vida do delegado. Irene avisa a gata que se livrará dela. Kelvin observa Ramiro dar um saco de dinheiro para Sidney. 19 de outubro. Quinta-feira a gata deixa, claro, a Irene que também é perigosa. Kelvin pergunta a Ramiro se ele está acobertando o assassino de Daniel. Anneli é demitida do novo emprego. Caio fica espantado ao saber por Flor que Danielzinho é filho de Marino. Antônio pede ajuda a Silvério para acabar com a carreira de Marino. Caio pede satisfações à Graça. Irene visita o túmulo de Daniel. Ramiro diz a Kelvin que, para protegê-lo, não pode contar nada sobre Sidney. Irene manda Ramiro se livrar de Sidney. Irene pede perdão a Daniel, afirmando que era Caio quem deveria estar no carro no momento do acidente. 20 de outubro. Sexta-feira. Antônio culpa a Aline pela maldição de sua família. Caio avisa a Aline que não vai mais procurá-la. Silvério informa a Antônio que a associação com tráfico de drogas seria o pior dos cenários para acabar com a carreira de Marino. A gata garante a Angelina que ninguém irá impedi-la de ocupar o lugar de Irene. Luigi fala com alguém ao celular, avisando para não procurá-lo. Antônio planeja contratar Setembrino, para armar uma cilada contra Marino. Jonatas comenta com Gentil sobre seu interesse por graça. Irene pergunta a Vinícius se ele mataria alguém por ela. Setembrino entra no quarto de Marino e planta armas e drogas no local. 21 de outubro. Sábado. Setembrino disfarça, ao sair do quarto de Marino, e encontra Caio no corredor da pousada. Rodrigo avisa a Aline, Caio, Jonatas e Jussara que todos vão receber uma intimação para audiência relativa ao processo movido contra Irene e Vinícius. Luigi conta a Nelly que Antônio pensa em torná-lo seu sucessor. Marino é acusado de associação com o tráfico de drogas e armas, e afirma aos policiais que está sendo alvo de uma armação. Marino é afastado do cargo. Irene propõe dar dinheiro à graça, em troca de Danielzinho. Antônio pede a Ramiro que arrume alguém para tirar a vida de Aline. Meus amores não esqueçam de contribuir com seu valeu demais. Um beijo no coração e fui.